Sempre tem aqueles carros que você vê na rua, mas que na verdade não sabe o que eles realmente podem ser na hora da manutenção, da revenda ou simplesmente na hora de abastecê-los. Sendo assim, hoje eu vim mostrar para vocês 5 modelos que são bombas, mas ninguém te conta. Esse é o Garage 2.0. Fiat Toro Picape subcompacta italiana que é a mais amada até mesmo do que as médias de tanto que ela vende. A Toro é um fenômeno no Brasil e o carrão chegou ao país em 2015 e sempre figura entre os 15 mais vendidos do país, superando até mesmo a Toyota Hilux, porém sempre atrás da irmã compacta Strada. O visual da Toro é muito bonito e temos luzes diurnas em LED, rodas de até 18 polegadas e lanternas em LED. No interior, o acabamento é cheio de plástico duro, o espaço interno traseiro é ruim e a lista de equipamentos é muito completa. Em motorização, a Toro Bomba é a que vem equipada com o conjunto 1.8 aspirado flex, mais conhecido como e-torque, de até 139 cv e 19,2 kgfm de torque, atrelados a uma transmissão automática de 6 marchas e aí que mora o perigo. A italiana, assim como no Compass, vem equipada com uma transmissão iZinc que tem sim dado dores de cabeça no país, por conta da própria Stellantis que causou um erro de engenharia no projeto. A transmissão tem problemas no trocador de calor, que utiliza a mesma água do radiador que pode vir a ser contaminada e com isso a transmissão apresenta o travamento total do câmbio, o que também pode prejudicar até mesmo o bloco do motor. O superaquecimento da transmissão é muito comum, entre vários outros problemas relacionados todos ao trocador de calor do câmbio. O reparo fica bem caro e já teve concessionária Jeep que chegou a cobrar mais de 50 mil reais para trocar o mesmo câmbio num Renegade. Um absurdo! Mitsubishi Pajero Full SUV grande legítimo japonês, o Pajero Full é simplesmente um dos carros mais incríveis que nós temos disponíveis por aqui e o Mitsubishi, embora seja um carro fantástico nas configurações a diesel, pode sim ser um pesadelo no seu bolso nos a gasolina. O visual é um grande ponto forte e temos uma enorme grade cromada, farói xenon, luzes diurnas em LED e rodas de 20 polegadas. No interior, o Full tem um acabamento muito bom para a categoria, o espaço interno é generoso seja nas versões 2 portas ou 4 e no caso a de 4 portas leva até 7 passageiros. Outro destaque é a lista de equipamentos que a completa. Debaixo do capô, o Pajero Full dispõe do confiável 3.8 V6 aspirado somente a gasolina, que entrega até 256 cavalos e 33,6 kgfm de torque associados a uma transmissão automática de 5 marchas e tração 4x4. O desempenho é ok, porém o Full consegue registrar médias que de fato são muito pesadas, fazendo 5,3 km com litro na cidade e somente 6,7 na estrada com gasolina e tem muitos proprietários que nem conseguem atingir esses números do Inmetro. O Pajero Full é um dos carros mais legais que nós temos por aqui, porém, com este consumo, com certeza vale muito mais a pena você juntar um dinheirinho a mais e partir logo para o 3.2 turbo diesel que tem ótimas médias de consumo. Hoje na FIPE, um Pajero Full 2013 HPE V6 4 portas a gasolina sai por R$ 126.700. Kaoa Cherry Tiggo 3X Crossover compacto chinês, o Tiggo 3X é um carrinho que chegou sendo um baita custo-benefício no mercado, porém, digamos que essa foi a primeira grande cagada da Cherry por aqui. No visual, ele até que agrada e temos faróis Full LED, rodas de 16 polegadas diamantadas e as lanternas também trazem assinatura em LED. No interior, o acabamento é ok, com plástico duro em todos os lugares. Nós temos um espaço interno que se iguala aos seus rivais diretos e a lista de equipamentos é completa. Em motorização, é aqui que mora talvez o perigo. O único conjunto disponível com o Tiggo 3X é o 1.0 turbo de 3 cilindros de até 102 cv no etanol e 17,1 kgfm de torque, sempre em conjunto de uma transmissão automática tipo CVT, que simula nove marchas. O desempenho é ok e as médias de consumo são boas. Saindo de linha com apenas 11 meses de mercado, o Tiggo 3X Pro era um carro que foi o único a ofertar esta motorização no país e por um período curtíssimo, o que faz com que, com o passar dos anos, ele não seja uma opção confiável e acabe tendo peças de reposição caras demais, além de seguro mais alto em relação aos seus rivais diretos por conta de ele ter saído de linha em tão pouco tempo do mercado. Diferente do sedão compacto Arizo 5, que conta com um motor que já foi oferecido em vários outros Cherries e que inclusive continua em linha, ou seja, de fato, a sua disponibilidade de peças é bem maior do que a do Tiggo 3X que, com certeza, algum dia vai ficar bem escassa. Agora, galera, vou mostrar para vocês rapidinho duas novidades da Seven. A picape mais luxuosa do Brasil não tem este sobrenome à toa. Dotada de itens como suspensão pneumática, rodas de 22 polegadas, faróis matrix, ACC, teto solar panorâmico, sistema de som Harman Kardon, multimídia e painel digital, RAM boxes, abertura elétrica em dois estágios da caçamba, estribo ativo e muito mais, de fato, só ela para entregar tudo isso. Com somente 10 mil quilômetros rodados, esta picape vem equipada com um belo 5.7 V8 a gasolina de 400 cavalos e 56,7 quilos de torque, além da tração 4x4. Jeep Commander Limited 2022 Uma das melhores opções de sete lugares do mercado, o Commander é um carro repleto de tecnologia e ainda tem um custo-benefício muito bom. Os maiores destaques dele são multimídia de 10 polegadas, bancos elétricos, chave presencial, porta-malas com abertura elétrica, ACC, painel digital e muito mais. No visual, o carrão ainda tem rodas de 18 polegadas, todo o conjunto óptico Full LED, sem deixar de falar da robustez da marca. Se interessou por alguma dessas naves, o link de cada um deles está na descrição e o WhatsApp do Fausto está passando aí na tela para vocês. Citroën C3 Picasso Monovolume francês, o C3 Picasso com certeza é um carro nítido que foi feito para agradar famílias e assim como a grande maioria dos monovolumes, ele tem muita cara de carro de mulher. O estilo é típico de minivans e temos alguns cromados, enormes faróis e rodas de 16 polegadas. No interior, ele traz apenas plástico duro no acabamento, o espaço interno é de fato muito bom e a lista de equipamentos completa para o preço que você paga num carro desses hoje. De baixo do capô, o C3 Picasso adota o confiável conjunto que segue em linha até hoje no novo C3 e até mesmo em outros modelos da Peugeot. No caso, é o 1.6 de 4 cilindros aspirado flex, que nele tem até 113 cv e 15,8 kgfm de torque associados a uma transmissão que pode ser manual de 5 marchas ou a tenebrosa AL4 de 4 marchas que nem deve ser considerada por tantos problemas que ela dá. Um dos carros mais desvalorizados de todos, o C3 Picasso é um dos modelos com a pior revenda disponíveis no mercado brasileiro entre os usados e mesmo ele sendo uma opção confiável nos modelos com transmissão manual e que ofereça tantos equipamentos e um bom espaço interno, nem assim ele consegue vender. A depreciação dele, quando você vai fazer uma troca em uma concessionária ou loja de carros usados, este carro costuma de fato ter uma queda superior aos 30% da FIPE. Mesmo assim, se você tiver coragem e não ligar muito para a depreciação, hoje um C3 Picasso exclusivo e topo de linha com transmissão manual 2014 é tabelado em R$ 40 mil e é um ótimo custo-benefício. Range Rover Evoque SUV médio de luxo britânico, o Evoque foi o primeiro marco da Land Rover no mercado global e o carro de fato chegou chocando com o seu visual que era muito à frente de seu tempo lá atrás em 2011 e foi depois do Evoque que a Land Rover começou a de fato trazer modelos mais atuais para a sua linha. O carrão conta com pintura biton, rodas de 20 polegadas, além de farói xenon e lanternas em LED. Em motorização, o Evoque tem como principal opção o 2.0 de 4 cilindros turbo com injeção direta de combustível que roda sempre na gasolina e entrega até 240 cv e 34,7 kgfm de torque acoplados a uma transmissão automática de 9 marchas e tração integral. O desempenho é bom e as médias de consumo ok. O Evoque é um carro que no começo de sua vida tinha muitos problemas crônicos como a turbina que é comum a necessidade de ser substituída, o carrão também tem problemas de elétrica, na bomba de combustível que não é nada resistente para o péssimo combustível brasileiro e outro problema comum é na bomba d'água e se tratando de um carro de luxo, tudo acaba saindo muito caro na hora de realizar uma manutenção, pois as peças são caras e uma mão de obra de qualidade também. Hoje, um Evoque 2014 Dynamic na FIPE custa R$ 134 mil. Mas e aí galera, o que vocês acharam desses carros que são bomba mas ninguém te conta, você compraria algum deles? Comenta aí embaixo sua opinião, curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal pra gente chegar logo no meio milhão de inscritos, eu vou ficando por aqui e valeu! Tchau! 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 Tchau!